Já há alguns anos, a E3 vem perdendo muito o seu valor no comércio, com muitas empresas abandonando seu evento pelo fato das altas tarifas ou outras coisas que a gente não tem conhecimento. Mas, uma coisa é verdade, a pandemia ajudou muito a afundar o resto desse evento. Novamente, em 2022, a E3 foi cancelada, pessoal. E como ficam os anúncios dos jogos de meio de ano? Quais serão os eventos que irão anunciar os nossos tão aguardados jogos que estão por vindo? Pessoal, para vocês que querem ficar ligados e ficar cientes de todas as informações de eventos que vão rolar nesse mês de junho, recomendo acompanhar o vídeo aqui pois eu vou indicar para vocês todos os horários de eventos confirmados até o momento desse vídeo, com foco em anúncio de jogos tipo A, jogos indies e por aí vai, que são vários eventos bem interessantes mesmo. Então, já recomendo a vocês anotar na agenda para não se esquecerem. Também não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar like, pois não dá pra caralho. E convido vocês também a comentar aí embaixo se tem algum jogo que já está com humorzinho, que é um humorzinho que sempre tem de jogos, que você está muito hypado ou algo do tipo. Então, chega de relação e bora para o vídeo. Logo no dia 1º de junho teremos início aos eventos que serão baseados inicialmente na franquia do Warhammer. Eu estou com a minha colinha aqui para não ficar feliz, você já sabe como é o que é, né? Mas será apresentado pelo Cliff Stenow, que é o dublador do Capitão Titus, no recém-enunciado Warhammer Space Marine 2, pessoal. Esse evento ocorrerá no dia 1º de junho, com transmissão ao vivo, marcado para as 14 horas do horário de Brasília, na Twitch. Então, para quem acompanha a franquia Warhammer, fique ligado, pois deve ter muitas novidades para vocês lá. Logo no dia 2, teremos State of Play da Sony, divulgando várias informações do Playstation. O evento terá uma duração de aproximadamente 30 minutos, está programado para trazer várias novidades de jogo Third Party, ou seja, não é de jogos exclusivos da Sony, e muitas informações sobre Playstation VR 2. Então, fique ligado nisso aí. Dia 2, às 19 horas, será transmitido pelo canal da Playstation no YouTube. Antigo deus da guerra deste mundo, que está morto. Bom, para um cara morto, ele tem chamado bastante atenção de Odin. Se ele estiver por aí, temos que encontrá-lo. Entrem! Eita, o que em nome de Arsmeda aconteceu com ele? A gente quer parar o Ragnarok, salvar pessoas. Com o grande declínio da E3, houve-se um grande hype no sucessão espiritual da E3, que é basicamente o Summer Game Festival, apresentado por Jock Kille, pessoal. Então, basicamente, esse evento será transmitido no dia 9 de junho, às 15 horas, nas principais plataformas de streaming, e terá grandes anúncios de jogos e multiplataforma. Então, esse é o evento do mês. Então, já anota aí, dia 9 de junho, às 15 horas. É um dos principais eventos mesmo do mês. Já aguardem aí. Se você realmente quer ir por esse rádio, você precisa saber que não há nada de volta. Embolezado pelo fogo da ambição. Há alguns meses atrás, a Netflix declarou fazendo parte já dos investimentos em games. Então, é muito bom. Concorrência, sempre bem-vindo. Mas a Netflix preparou uma semana de muitas novidades e terá um painel dedicado exclusivamente aos games em dia 10 de junho. Não tem horário específico aqui, nem como vai ser divulgado esse evento, mas as notas informações que tem, eu estou passando para vocês. Nomeado de Wicked Week, apresentará conteúdos das principais adaptações de games da plataforma, com mais de 10 títulos jogáveis para assinantes. Então, vamos aguardar ver o que a Netflix está preparando para a gente aí, certo? Juntamente, no dia 10, teríamos a Tribeca Games Showcase, que terá detalhes sobre jogos independentes e triple E, incluindo uma sequência de A Play Tale Innocence. Então, aguardem já no dia 10, às 14 horas, será transmitido ao vivo pelo site oficial. Vou deixar para vocês o link na descrição, para vocês, caso queiram acompanhar. É, agora fodeu com o pai aqui, né? Como que a gente faz? Fala aí. Tá, eu vou pronunciar do jeito que eu sei aqui, pessoal. Apareceu um nome totalmente exótico, mas... Wholesome Games... Wholesome Games... Wholesome Games Direct... Wholesome Games Direct... Esse evento aí ocorrerá às 1h30, horário de Brasília, e terá revelações de conteúdos exclusivos, e até jogos que serão lançados durante o show. Com foco na comunidade índia, as várias inscrições para o evento podem ser realizadas gratuitamente via Twitter. Já para vocês também o link na descrição, caso vocês queiram acompanhar. Organizado pelo site Games Radal, Future Games Show, terá um painel de verão dedicado a estréias mundiais. A partir das 16 horas, no dia 11 de junho também, então, são dois eventos nesse dia já, os participantes poderão acompanhar entrevistas com desenvolvedores e muitos anúncios. Então, como eles mencionaram estréias mundiais, pode ser que tenha algum anúncio que não vazou ou algo do tipo ainda, né? Então, vamos aguardar novidades por aí. E aqui temos mais um grandioso evento, pessoal, após a grande compra da Bethesda pela Microsoft. Esse é o primeiro grande evento que ocorrerá com divulgações e revelações de vários títulos da franquia da Bethesda. Então, pode aguardar alguns exclusivos aí. Então, vamos ver as novidades que a Microsoft tem para anunciar para a gente. Antes que eu me esqueça, o evento ocorrerá no dia 12 de junho, às 14 horas, mas aqui no site não tem nenhuma informação sobre onde será transmitido algo do tipo, mas creio que seja nas principais plataformas de streaming por aí. Pelo visto, o dia 12 é o dia que o pessoal mais investiu em fazer os eventos, certo? No caso, o próximo que é o PC Game Show, que é dedicado aos jogos de computadores e ocorrerá no dia 12 de junho também, às 16 horas, horário de Brasília. Até o momento, foram confirmadas 45 apresentações, entre elas, as mais hypadas, Arma 4, Half-Life, Warhammer, entre outras várias aqui, mas caralho, 45. Então, tomara que venha novidades bem interessantes para nós games aí. E para finalizar aqui, creio que esse que seja um evento presencial, não terá muito com foco em streaming, algo do tipo, o Indie Games Connection, dia 26 de junho, para finalizar o nosso mês aí de eventos, teremos um evento organizado pela Konami, que será apresentado no Creative Center Jinza em Tóquio. Então, pessoal, só para finalizar aqui, tem vários vazamentos mesmo de jogos bastante empolgantes, mas vamos aguardar então a nota direitinho para vocês não perderem os horários, que se alguns desses vazamentos forem reais, pois na indústria dos games, tudo que vaza é real praticamente, então, a maioria deve ser, mas é muito empolgante, várias das coisas que saíram aí, então, fiquem antenados no mundo game, que vocês vão ter informações bem foda. Então, pessoal, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like, é nóis, valeu, falou, fui, até mais. ,